Seja bem-vindo! E tô te enrolando E tô fazendo isso até agora, entendeu? E tô aqui É uns vícios que eu criei Mas também sozinho Isso pra algumas coisas é horrível, né? Eu tô fazendo a coisa e de repente tem um Então... É, é muito complicado Eu, por exemplo, não me considero um bom apresentador Ou coisa parecida, pelo contrário, né? Eu fujo da área de comunicação, né? Porque minha área é exata até por isso Mas nesses poucos espaços que eu tive, por exemplo Trabalhando com podcast Ou fazendo uma apresentaçãozinha, né? Às vezes com a Anipari eu tive que fazer uma coisa ou outra Sim Cara, é muito difícil fazer isso As pessoas acham que a naturalidade flui Nas pessoas que estão mais bem desenvolvidas Mas tem muita técnica que eu não faço a menor ideia E quando eu vejo outras pessoas Seja você ou outras pessoas apresentando Você repara como é difícil, sabe? E como as pessoas que estão nessa área Já estão muito mais aprimoradas Já têm muito mais habilidades pra lidar com alguma coisa Seja uma... Às vezes quando você tá apresentando ou conversando com a pessoa Ou rola algum imprevisto, sabe? Você tem que lidar na hora da situação Ou seja, como você flui essa conversa Que nem você falou de manter a conversa ativa É foda Esse negócio de improvisar e tal Eu não consigo Eu não consigo falar pelos outros Mas pra mim É muito foda Algumas situações Então eu acho que O que eu tenho... Quando eu tenho que improvisar mais É quando o papo A palestra Tá muito ruim Porque o palestrante Ele não me ajuda Então às vezes agora Dependendo da situação Eu já aviso o cara Eu falo Só não me dá resposta curta Só não me fala Sim e não Ah, como foi? Foi legal? Foi Você me mata Num raciocínio Porque enquanto... É que nem eu e você nesse momento Enquanto eu tô dando uma resposta Você tá ouvindo Mas você já tá pensando Qual é a pergunta que você vai fazer em seguida Emendando esse assunto É a mesma coisa Então eu tô lá com o dublador O dublador às vezes ele... E aí ele fala devagar E aí ele... E aí dá respostas curtas E não desenvolve E não mostra que tá animado fazendo o negócio Aham Então isso me mata um pouco Já aconteceu Já aconteceu Não posso citar nomes Mas já aconteceu Tanto nacional quanto internacional Sabe? E internacional ainda tem toda essa questão Que tem uma pessoa traduzindo pra me ajudar E mesmo assim Mesmo assim dá ruim E a pessoa dá essa resposta curta E eu... Filha da puta Me dá um tempo de eu pensar Numa pergunta legal e tal É, mas aí você tem o artifício do público, né? Você pode mandar perguntar pro público Sim, faço muito E quando eles também não tem pergunta? Mas sempre tem, cara Nem que seja... Qual o personagem que você mais gosta de dublar? Juro por Deus, Mário Não tem Chegou uma hora que eu viro Ah, pessoal Ah, daqui a pouco vou abrir pra perguntas Eu já avisei que eu vou abrir pra pergunta Deixa eu aproveitar Pessoal agora aí Alguém tem alguma pergunta? Nada E eu já faço isso Já com uma pergunta engatilhada na cabeça Pra caso esse assunto Essa situação ocorra E já aconteceu E aí eu já emendo outra coisa Então vamos lá Vamos falar sobre tal coisa Acontece